E aí gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para começar mais um vídeo aí Hoje eu vou estar ensinando vocês Como fazer um inseticida Isso mesmo, para matar todos os tipos Quase todos os tipos, né? Não vai matar todo tipo de praga que está tendo No seu pé de plano, na sua frutífera Então isso aqui Vai servir principalmente Para os tipos de praga Que eu vou estar falando, entendeu? Então gente, aqui Vai servir para os tal tipo de inseto Isso não quer dizer que vai acabar com ele De uma vez só, não Você tem que estar aplicando Tem que estar fazendo várias aplicações, entendeu? Vai servir para o pulgão Cochonilha Lagarta, mosca branca E trips, certo? Aí eu vou estar ensinando como você vai estar fazendo Você vai lá no pé de mamona Geralmente em todo canto Onde você mora No lugar mais abandonado, você vai encontrar O que é que vamos estar fazendo aqui agora? Vamos estar Pegando Ela aqui todas juntinhas Aqui Pode pegar lá Que isso aqui dá a vontade em todo Em todo canto, entendeu? Aqui gente O que é que vamos estar fazendo? Você vai pegar uma faca E vai cortar em pedacinhos assim, certo? Quando eu tiver Todo cortadinho aqui Eu volto com vocês Ok gente Depois de cortar Agora vamos pegar o liquidificador Não tem problema gente Você bater no liquidificador Você lavando direitinho Com detergente e tal Vai ficar novinho novo Aqui vamos estar pegando Isso aqui agora Vamos estar Ponhando no liquidificador Para nós triturar ele direitinho Bater Até ficar todo moído Tipo assim Vamos estar utilizando Um litro de água Certo? Ok gente Depois de cortado Já estou com a água aqui No liquidificador Um litro Vocês podem estar vendo aqui Agora o que vamos estar fazendo? Vamos ponhar Aqui dentro do liquidificador Porque gente Eu estou com um pé de pele Também Que está ficando Com as folhinhas Tudo Engrujida Aí eu vou Estar fazendo isso aqui Para não estar resolvendo Esse problema Também tem tipo Uns pulgão na folha Você pode estar fazendo Com folha de ninho Também gente Que é bom Eu vou estar usando O de banana Banana não Eu vou estar usando O de Momoneira Certo? Vamos estar Pode bater à vontade Olha aí gente Batidinho aqui já Fica Da cor Um suco De Suco na vitamina De De abacate Sim gente O que vamos estar fazendo? Agora vamos estar pegando Uma peneirinha Já toquei com uma peneira E vamos estar coando Ela Certo? Aqui gente Você pega uma peneira Mais fina E vamos Coar ele Todinho Prontinho Aqui gente Depois de coado Vai ficar Só o suco dela O que vamos estar fazendo? Vamos estar ponhando Dentro de uma garrafa pet E vamos deixar Por 3 a 4 dias Descansando Durante esses dias Ela vai ter Uma grande mudança De cor Certo? Que ela vai estar tipo Vai freventar Dentro da garrafa Eu vou estar pegando A garrafa pet Aqui para vocês verem Como vamos estar fazendo Aqui gente Voltando Depois de 3 dias Ele vai ficar Dessa cor Que vai perder Aquele tom Verdeado O que vamos estar fazendo? Vamos Abrir aqui Vamos estar coando Em uma peneirinha Mais fina Vamos estar pegando Um recipiente aqui Para não estar Borrifando Nas folhas Do coisa Se tiver uma máquina Maior É melhor Para você ainda Vamos estar pegando Um copo aqui Põe uma peneirinha Aqui E vamos estar Coando aqui Aí gente Prontinho aqui Agora vamos estar fazendo Aplicação Certo? Não quer dizer Não quer dizer que vai Estar matando As pragas Tudo num dia Só Entendeu gente? Você tem que estar fazendo Algumas aplicações Para fazer o efeito Certo? Pronto gente Vamos estar fazendo A aplicação aqui Primeiro Vou estar fazendo Esse pé de mamão Aqui Pode estar aplicando Nos frutos Também Não vai prejudicar Não Pode borrifar Sem dó Olha gente Como é que as folhas Estão tudo Cortadas Tá vendo? Vamos estar borrifando Aqui Esse dia Estava cheio De purgão Também E formiga Gente Esses pé de pé As bichas gostam Se foi Chega Estava meio Preta Pode passar Sem dó Que funciona Meio Gente Coxonilha Se tiver Também Gagarta Pézinho De palmeira Aqui Também Pequeno Tá começando A tacar As folhas Dele Tipo As folhas Reengrujindo Também Pode passar Que serve Também Passando Esse pézinho De Esse pézinho Que é de lixia Gente Tá grandinho Já Ele não Desenvolve Muito aqui Porque Água Aqui Pra nós É meio Difícil Entendeu Aplicando Um pouco Nas folhas Dele Tá As folhas Encolhidas Pode ser Também Por causa Da Falta De água Né Gente É isso Aí Gente Se formar Um vídeo Do Fazendo Essa receitinha Pra Matando Essas Pragas Que tem Nas Nossas Regiões Espero Que você Tenha Gostado Do Vídeo Se Gostou Deixe Seu Like Comenta No Vídeo Certo E até o Próximo Vídeo Vídeo